Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, galera. E o vídeo de hoje eu vou arrumar a casa inteira, gente, para o final de semana. No final de semana vai ter a festinha de aniversário dos meninos e eu não tenho como escapar, gente. Vou ter que arrumar a casa, vou ter que dar aquela geralzinha, né? A casa tá afastinada, eu só vou dar aquela organizada porque tá bem bagunçadinha. Então vou ter que arrumar tudo antes da festa e já vai ser agora, gente, final de semana. Porque no dia da festa mesmo vai ter muitas outras coisas pra fazer, então não vou ter condições de fazer essa organização no dia da festa, ok? Eu já coloquei um louvorzinho aqui, ó, pra criar coragem, né? Criar ânimo. Tô aqui com essa cara, começa, não começa, começa, não começa. Já são nove horas da manhã, estou enrolando, enrolando, mas eu não tenho como escapar, gente. Vou ter que fazer isso. Vou ter que faxinar essa casa hoje, vou ter que limpar a terraça lá fora, vou ter que limpar a área que é onde vai ficar a decoração, vou ter que limpar aqui e tal, que tá uma nojeira. Só os banheiros que eu vou fazer no dia da festa porque banheiro, né, gente, tem que tá limpinho ali na hora e tudo, então os banheiros eu vou dar aquela geral no dia mesmo, tá bom? Então vamos começar, gente, porque serviço hoje não vai faltar. Então, galera, essa aqui é a minha sala, né, pra quem já conhece a minha casa, como é que é, que é meu jardim, aqui é a minha sala, essa TV, tem essa parede horrível, mas eu vou ter que dar um jeito de consertar ela, gente, ou pelo menos disfarçar para o dia da festa, porque eu tentei arrumar, mas ela ficou pior ainda, né? Ah, gente, a sala se encontra assim, terraço, olha só como esse terraço está sujo, aqui vai ficar decoração, estou pensando, gente, se eu coloco a decoração aqui ou se eu coloco desse lado de cá, entendeu? Mas isso aqui, ó, vai ter que tá tudo bem limpinho. E aqui é a parte de fora, gente, aqui vai ficar as mesas, ó, dos convidados, né, e olha como tá sujo isso aqui, gente, cheio de lixinho, ó, vou ter que limpar tudo isso aqui, tudo, 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 aqui vai ter que ficar limpo, porque, né, pelo amor de Deus, tem que receber o pessoal, e isso aqui, gente, não é porque eu fico jogando lixo aqui e fica solto assim, é porque eu coloco lixo aqui no cantinho e os meninos soltam a cachorra e a cachorra vai e rasga tudo e o vento, ó, fica levando, entendeu? Então, eu vou ter que juntar tudo isso aqui de novo, né, né, pra quem acabou de acordar, né, a cama até que tá meio que arrumada. Então, esse é meu quarto, vindo pra cá, tem o quarto do Paulo Caleb, vou pegar a chave, porque tá fechado, vou pegar a chave. Aqui, ó, eu deixo fechado porque tá cheio de coisas do aniversário, aí o Pedro Lucas quer comer tudo, quer comer tudo, então eu tô mantendo a porta fechada. Aqui, ó, tudo é coisa de aniversário, sacola, caixa, o quarto tá aquela bagunceira, tudo jogado, gente. Então, eu vou dar uma arrumada nesse quarto. Fechando, ó. Olha o que ele já achou ali. O que é que você achou aí? O que é que você achou? Você tá mexendo no que não pode já, né? Olha só, gente, o que ele achou. Olha aqui. Brigadeiro da festa, Pedro. É da festa, Pedro. Não pode pegar isso aqui, meu amor. Onde é que tu tá mexendo? Aqui na dispensa. Olha só. Dispensa também tá cheio de comida pra festa. Não pode, Pedro. Não é pra comer isso agora. Ele sabe que isso aqui é doce, gente. Incrível como ele sabe que isso é doce. Não pode, Pedro. Olha só a criatura, ele zangado porque quer comer o brigadeiro antes da festa. Vou dar esse todinho aqui, pra ver se ele me deixa sossegado. Sossegado. Ó. Nossa, que coisa difícil. Então, ó. Isso aqui pode comer, viu? Brigadeiro agora não. Então, vamos lá, gente. Mostrei esse quarto. Agora tem esse quarto aqui, ó. Tá bem bagunçado também. Aqui. Coisa dos meninos. Quartinho do Pedro, esse aqui. Deixa eu acender a luz aqui. Tá bem bagunçadinho também. Vou dar uma arrumada aqui. Esse aqui é o quarto do meu esposo. Tá tudo faxinado e limpo. Fechado. Porque ele deu uma faxina geral ontem. Colocou veneno e tudo. Deixou tudo, ó, limpinho, arrumadinho, né? Gente, não é o quarto dele. É o quarto de guardar coisas e o quarto dele guardar o piano, né? Que ele estuda aqui. Então, já tá tudo limpinho essa parte aqui. Não vou precisar mexer. Estão vindo pra cá, pra cozinha. Tem... Aqui é um banheiro, né? Que eu vou lavar só na hora. Roupa suja, que eu vou colocar na máquina. Que é isso. Tá pra guerra? Vai começar a guerra aí? Tá privado. Tá privado? Aqui é o quarto da Bruna, gente. Menina, isso é perigoso. Não vai ficar usando isso, não, Vitória. Isso é muito perigoso, menina. Bom, gente. É pra usar máscara, não for usar isso aqui mesmo. Vitória tá arrumando o quarto dela, ó. Tá aquela bagunça, dá pra ver aí. Ela vai faxinar, vai lavar o banheiro ali também. E aqui é a cozinha, né, gente? Cozinha tá um terror. Olha só, gente, menina, mexendo, coisa perigosa. Já falei, quando for pra pegar essas coisas, é pra me chamar. Mas é teimosa. Aqui a cozinha, ó, tá nesse estado. Balcão. Pia tá toda suja, mas é ela que vai limpar a pia. Fogão tá engordurado, armário tá bagunçado. Mesa do café da manhã, né, ainda tá tudo aqui exposto. Dispensa. E eu vou dar uma arrumada aqui. Gente, quero dar uma geral aqui nessa cozinha, ó. Quero colocar esse armário pra cá. Quero colocar essa estante pra cá. E quero dar uma pintada também nessa estante. Comprei uma tinta pra ela, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Comprei essa tinta verde. Ó, verde claro. Acho que vou pintar aqui, ó. E vou colocar ali na cozinha. Eu acho que vai ficar legal lá. E vai ficar bem bacana o meu armário aqui. Entendeu? E também, gente, vou dar uma arrumada aqui nesse quintal. O quintal está nessa situação, ó. Gente, aqui não é tanta sujeira. Aqui é mais areia molhada, né? Porque choveu. Então, aí, pisa lá, pisa aqui, pisa lá. E ela também faz uma sujeira. E as crianças brincando. Então, fica assim, entendeu? Aí, eu tô sempre limpando isso aqui. E eu vou dar uma arrumadinha aqui também nesse quintal. Eu vou mostrar pra vocês, gente, o que é que ela faz. O que é que essa danadinha inventa de fazer. Eu vou ter que fechar isso aqui, que ela aprontou. Ó, meus baldes, ela joga brincando. Entendeu? Olha só o que ela tá fazendo. Tem um buraco imenso aqui, ó. Imenso, essa é. Essa é. Olha só o tamanho desse buraco. Adoro cavar buraco. Não pode, Tete, não pode. Não pode cavar buraco assim, ó. Eu vou limpar tudo isso aqui, gente. Então, vamos começar, porque tem muita coisa pra fazer. E de início, vou até limpar a máquina também, ó. Cheio de poeira. Aqui, gente, é limpando o tempo todo, gente, a poeira assim, ó. Então, eu vou começar aqui, ó. Colocando roupa na máquina pra lavar. Pronto, gente, roupa na máquina. Agora, eu já dei uma limpadinha aqui, ó. Só dando o último retoquezinho aqui. Pra deixar tudo limpinho. E eu vou ligar essa roupa. Ligar essa máquina, né, quer dizer, pra ela começar a trabalhar aqui. Porque é com a água dessa máquina aqui, né? Essa água aqui, que eu vou lavar tudo isso aqui, ó. Eu não sou louca de usar água limpa pra lavar isso aqui, né, gente? Sempre eu uso a água daqui, ó. Que vai sair aqui, aí eu vou lavar tudo. Calma, pipoca, sai. Agora, eu vou ligar aqui. Ligar aqui, ó. E ela vai começar a trabalhar aí. Já tá tudo... Sempre uso alto e normal. Ó, tá começando. Gente, olha que céu lindo. Tudo azulzinho. Hoje vai ser um dia bem quente. Tem sido, né? Apesar de ter chovido, mas tem sido dias bem quentes esses dias. E eu vou limpar essa parte de fora agora. Tomara que no dia da festa esteja assim, gente. Bem iluminado, um dia de sol. Um dia bem bacana. Olha só quem acabou de chegar. Qual o Caleb? Bebe... Mamãe já vai limpar aqui o terraço, ó. Pra sua festa. Sério? É. Ó, gente, o Pedro. Ó, gente, toda vez que o Paulo chega, o Pedro Lucas vai lá. Ele tira a máscara e tira a sandália dele. A outra. Eita. Vai jogar bem longe, ó. Ele tira e joga. Tá vendo que ele faz? E a máscara. Ele tira a máscara e me dá. Todo dia ele faz isso, né, Paulo? Sim. Vamos lá, agora mamãe vai limpar a área. E aqui é a frente, o pedido da sua festa. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então, vamos lá. Vou ligar aqui novamente e esperar a segunda remessa. Gente, já é depois do almoço, né? Agora já almocei, dei uma descansadinha, descansadinha, né? Bem pouquinha. E agora eu vou pra parte mais difícil, que vai ser a parte da cozinha, né? Vou dar uma pintada nessa estante agora, ó, porque eu quero colocar essa estante pra lá e o armário pra cá. E vamos lá, né, gente? Eu e minha filha que vai ter que dar conta de mudar esse armário de lugar, gente. Só tem nós duas aqui pra fazer isso. O armário é muito pesado, gente. Vocês não fazem ideia. Vou tentar arrastar ele sozinho. Já tentei puxar um pouco, mas é muito pesado. Então, vamos lá. Consegui, galera. Coloquei o armário pra lá, ó. O armário tá aqui, ó. Deu muito trabalho. Já organizei o armário. Aí, vindo pra cá, tem essa baguncinha aqui. Pintei a estante. E tá aqui o local do armário. Tá bem espoeirado, bem sujo. Vou ter que limpar essa parede bem. Vou colocar a geladeira bem aqui no canto, ó. E eu gelar água aqui no mesmo onde ele é. E vou colocar a estante verde aqui. Agora é hora de passar pra esse lado de cá. Aí eu vou dar uma limpadazinha no fogão. Tá limpinho, né? Mas só sujou um pouquinho aí do almoço e tinha umas gorduras. E a louça é com a minha filha, né? Isso aqui é a responsabilidade dela. Aí sim é que eu vou passar o pano em toda a casa. E a louça é com a minha filha. 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 Tirei toda aquela areia. Isso aqui não é sujeira não, tá gente? É cimento, ó. Aqui também. Aí ficou assim, ó. Né? Já já isso aqui tá cheio de pata de cachorro. Tá cheio de areia de novo, né? Porque tem muita ventania e tudo. Então já já tá tudo sujo novamente. Mas é assim mesmo, né gente? Vida que segue. Aí aqui só eu juntei esse lixinho aqui, ó. Vou apanhar agora e colocar lá fora. E é isso, gente. Essa parte já está concluída. Gente, já arrumei a casa inteira. Tá toda arrumada. Mas não passei o pano na casa. Entendeu? A casa tá toda organizadinha. Deixa eu dar pra vocês verem, ó. Vem pra lá. Tá toda organizadinha a cozinha, só. Foi a pia, né? Que tá cheia de louça. Mas a gente vai dar conta já já. Minha filha, né? Aí minha filha ainda tá aqui faxinando o quarto dela, ó. Ainda tá na peleja aqui. Não é? Sempre confunda as câmeras. Pra pular de casa. Esse quarto aqui é o dela, ó. Então, ela tá ainda faxinando aqui. E tomou muito meu tempo porque eu coloquei o armário pra cá. Coloquei geladeira de lugar. Troquei micro-ondas. Pintei estante. Então, tomou muito meu tempo hoje. Não vou dar conta de passar o pano. O que é que eu vou fazer? Ainda vou fazer janta também agora. Dar banho em criança. Buscar o outro no reforço que eu já fui deixar. Então, o que eu vou fazer? Amanhã eu dou uma arrumada normal na casa, né? Porque com certeza vai sair uma coisa e outra do lugar até amanhã. Porque caso que tem criança, vocês sabem como que é. E aí, eu passo o pano na casa inteira, né? Porque ainda tem amanhã pra festa, tá, gente? Hoje é quinta. Amanhã é sexta. E a festa vai ser no sábado. Aí tá faltando um dia só pra festa. Amanhã, eu passo o pano inteiro na casa e mostro como foi que ficou. Eu tô amando a minha cozinha dessa forma, desse jeito que ela tá. Mas amanhã a gente termina essa batalha dessa casa aqui, ok? Bom dia, meu povo. Voltando, galera, aqui no outro dia, né? Agora são de manhã. Agora são sete horas e vinte da manhã. Já mandei a galerinha toda pra escola. Já mandei as crianças. Levantei cedinho. Colocar uma coisa e outra no lugar, gente. Porque de ontem pra cá já saiu alguma coisa do lugar, né? Que vocês sabem como é que é. Casa com família grande, né? Então, eu vou colocar uma coisa e outra no lugar. E aí sim, eu vou passar o pano e mostrar o resultado de tudo pra vocês, gente. Foi serviço. Hoje ainda tem serviço, gente. Mas amanhã é o dia da festinha e eu tenho que terminar essa casa hoje. Porque hoje já tem outras coisas pra fazer pra amanhã, né, gente? Hoje eu já vou ter que adiantar sacolinha, adiantar saquinho. Porque vai ser dois sacolinhos, né? E vai ser... Adiantar uma coisa e outra, gente. Tenho muita coisa pra me fazer hoje. Ainda estou aqui, gente, com a roupa que eu dormi, ó. Vou trocar de roupa, né? Pra começar o dia. Vou prender o cabelo. E começar a batalha do dia, né? Então, vamos que vamos. Porque não pode parar, gente. Cedinho da manhã eu, ó. No pique todo, né? Vamos que vamos. Cedinho da manhã. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí